Na semana dedicada às mulheres, o Stock Car Pro Série, a principal categoria do automobilismo brasileiro, mostra o trabalho dessas guerreiras. Confiram! Com a guerra em andamento, o mundo volta a celebrar o Dia Internacional da Mulher e a lembrar os desafios e conquistas do movimento que no último século vem revolucionando a sociedade. No esporte, as mulheres têm comemorado muitas conquistas, mas cabe destaque ao esporte a motor, um ambiente predominantemente masculino no qual muitas brasileiras têm ocupado posições de comando. No principal campeonato do país, a Stock Car Pro Série, há muitos exemplos. É o caso de Wanda Camacho, certamente um dos nomes mais respeitados do esporte a motor no país, que começou sua carreira na Stock, coordenando uma equipe de TV nos anos 90. Diretora de operações da categoria, Wanda atualmente tem gerência em todos os setores do evento, que é o maior do continente. Na fase mais recente, a Stock Car passou a incorporar vários profissionais. Uma delas é a carioca Raquel Lowe, primeira engenheira mulher na história da categoria Lowe, é responsável pelos carros de Tiago Camilo e César Ramos, dupla da equipe Andréa Matheus e Piranga Racing, que acumula muitas vitórias. Ela está na Stock há 15 anos e ainda hoje, uma mulher engenheira causa certo espanto em algumas pessoas pelo ambiente masculino do automobilismo. Mas, para Raquel, isso também inspira outras meninas a ir atrás de seus sonhos. Em 2020, a Stock se despediu de um de seus chefes de equipe mais carismáticos. Amadeu Rodrigues, da Hot Car, perdeu a vida em um acidente automobilístico em uma estrada de Oberlândia, Minas Gerais. A continuidade da equipe estava em xeque. Criada no ambiente das corridas, a filha mais jovem de Rodrigues, Bárbara, decidiu assumir o comando da Hot Car. Era um desafio inédito, pois nunca um time da categoria havia sido chefiado por uma mulher. Para Bárbara, ser a primeira chefe de equipe em uma categoria tão importante é um marco e uma grande responsabilidade. Mas ela espera ser um exemplo para muitas mulheres. Algumas profissionais atuam fortemente nos bastidores em funções que viabilizam o evento. Um caso raro é Andréa Cine. Formada em Marketing e pós-graduada em Relações Públicas, Andréa se tornou uma rara especialista em gestão de patrocínios focados no automobilismo. Já atendeu várias categorias do esporte a motor, inclusive projetos na Fórmula 1. E isso lhe deu conhecimento profundo dos bastidores das marcas do setor automotivo. A paranaense Luciana Cassolato Barsic tem o mesmo papel de Andréa Cine, mas na equipe Shelby Power, que estreou na Stock apenas em 2020. Com personalidade iniciativa, ela foi a grande incentivadora do marido, José Almo Barsic, para largar o emprego como engenheiro e encarar o desafio de criar um novo time, que já conquistou vitórias no ano de estreia. A sensação de realização pessoal também é o que estimula a Letícia da Tena. Aos 35 anos, a jornalista é filha do apresentador José Luiz da Tena e hoje é uma das responsáveis pela produção de conteúdo digital da Stock Car. Letícia diz que seu trabalho na Stock é a materialização de um sonho, depois de já ter feito a cobertura de duas Copas do Mundo e de eventos internacionais como o Dakar, Sertões e o Mundial de Rally. As mulheres que atuam na Stock Car estarão em ação no dia 20 de março, quando a categoria disputará a segunda etapa da temporada no Autódromo de Goiânia. Legenda Adriana Zanotto